vídeo aí hein rapaz, a vida realmente é um piscar, é um sopro, é uma vela acesa, se é que deu tempo piscar os olhos no caso dessa mulher aí, se é que deu tempo, acompanhe na telinha o momento que um carro desgovernado quase que atinge uma mulher, isso aí foi aonde Tiago, na avenida de Mairim que eu vou trazer os detalhes aqui, foi na terra da garoa, coloca na telinha, olha lá, acompanhe, acompanhe uma idosa escapou por pouco de ser atingida por um carro que estava em alta velocidade e bateu em uma árvore na avenida Mitsuki em Mairim que São Paulo, o caso aconteceu nessa quinta-feira dia 20 e no momento do acidente Elza Coelho de 74 anos estava sentada na calçada embaixo da árvore como você está assistindo aí né, o filho de Elza o João Fernando Coelho contou que ela estava esperando o neto sair da escola quando tudo aconteceu, segundo o segundo filho né, a mãe aguardava o menino todos os dias no mesmo local sentado embaixo da árvore, acho que mais nunca ela vai sentar ali, acho que mais nunca ela vai sentar ali essa senhora estava sentadinha como de costume, chega, senta ali embaixo da árvore, correndo uma fresca olha no movimento, esperando a hora do netinho sair do colégio para ela levar o netinho para casa né e aí um carro desgovernado ontem vem e ela como sendo retirada né, 74 anos, mas fiche viu E aí Obrigado.